Sabe o que faltou? Faltou uma catuaba de verdade pra embrasar Tipo, é como que eu vou falar da catuaba se eu não me to ver com? Tô com a amiga e foi lá pra casa Pra geladeira, pra catuaba Depois de os cortes ela ficou animada Caralho Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Já pode ficar pelada, não, não, não Se a casa tá bagunçada Se tá travada no meu sangue ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A criança daqui a pouco vamos rir Sacramentando que o esquentar é a que vai Tô com a amiga e foi lá pra casa Já abre a geladeira, pra catuaba Depois de os cortes ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Já pode ficar pelada, não, não, não Já pode ficar pelada, não, não, não Se a casa tá bagunçada Se tá travada no meu sangue ela destrava Ainda mais que você tentará Ainda mais que você é uma danada Não é assim? Não pode ficar pelada Minha casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela destraga Ainda mais que tu tem cara de safada Já na criança daqui a pouco vamo aí Mas aproveitando que o esqueta é a que vai embrassar Só faltou Faltou uma catuaba de virada pra embrassar Tipo, aí como que eu falar da catuaba? Se não quer beber Faltou uma catuaba de virada